Fala galera, estou aqui em Ilha Bela, São Paulo E hoje eu vou falar sobre uma competição totalmente diferente Eu tô até me sentindo um franguinho por causa disso Antes de soltar essa vinheta, segue essa paisagem Ó, ó, ó Agora sim, solta a vinheta Vamos lá Agora eu vou tentar levantar aquele pezinho ali Vamos ver, né? Eu tô até me sentindo um franguinho por causa disso Eu tô aqui com o Luciano Ele é o grande responsável por este evento, né? Eu gostaria de saber, Luciano, o que é o Strongman? Estamos aqui direto de Ilha Bela, um dia maravilhoso Celebrando duas competições, uma nacional e uma internacional O Strongman, pra quem não conhece, é um esporte que veio dos vikings É um esporte milenar, praticado com frequência na Europa, principalmente no leste europeu, com tradição Os Estados Unidos tem evoluído bastante O Strongman tem chegado com força no Brasil Estamos desenvolvendo um trabalho pra fazer um tornado mais conhecido O Strongman é um esporte de força funcional em que o atleta é colocado à prova em condições extremas de velocidade, força, técnica, superação É tipo um atletismo de força É um atletismo de força muito completo deles Pelo fato de ele tem que unir várias qualidades do atleta ao mesmo tempo, com grande intensidade Então eu considero, a minha opinião, o Strongman é o esporte mais completo e desafiador do mundo Porque não basta o atleta ser forte, não basta ele ser rápido, não basta ele ser técnico, não basta ele ter raça Ele tem que ter tudo isso junto Ele tem que ter inteligência, o Strongman tem que ter inteligência também O Strongman tem que saber dosar a força pra que ele possa completar as provas e ter gás pra terminar as posteriores Então o Strongman também é um jogo de estratégia e de inteligência É assim que ele se desenvolve como esporte O Strongman também é um jogo de estratégia e de inteligência O Strongman é um jogo de estratégia e de inteligência O Strongman é um jogo de estratégia e de inteligência Essa competição que estamos criando, que criamos hoje É um reflexo de um grande trabalho que eu e Marcos Menezes, presidente da Federação Paulo Strongman, desenvolvemos ao longo de todo esse ano, uma nova gestão, uma nova filosofia. O Denis tem acompanhado parte desse trabalho e entendido qual é a filosofia do trabalho que fazemos. É um trabalho inclusivo para o atleta, que procura mudar um pouco o cenário do esporte que vemos no Brasil. Infelizmente, não temos muito apoio público nem privado. Sabemos que as dificuldades de um atleta no Brasil são grandes e sabemos que o esporte no Brasil está muito setorial. É um ou dois esportes que destacam e os outros tentam sobreviver com migalhas. E nós queremos mudar essa história e fazer com que o esporte funcional se torne mais conhecido, mais praticado. Além disso, o Strongman é um esporte show, ele move muito o público porque as provas são desafiadoras. E também agradecemos todo o ambiente que Ida Bela tem nos proporcionado, a Secretaria de Esportes, o prefeito Ida Bela, a Câmara dos Vereadores, que desde o início da CUP de distribuição do projeto até aqui nos apoiou em tudo. Então Ida Bela tem sido fora do padrão esportivo. E nós agradecemos muito, agradecemos muito pelo Denis ter aceitado o nosso convite de vir, ver, ouvir e poder relatar o que é o Strongman e tudo o que está acontecendo nesse ambiente maravilhoso. Tivemos coisas ecléticas aqui, a Zumba, até nós participamos, né? Mostramos que em Strongman, os Strongman não são duros como todo mundo parece, Brutamontes, não. Eles também sabem dançar, gente. Eles também podem entrar numa aula de Zumba. Não, mas a gente não vai mostrar isso, não. Gente, vocês sabem que é mentira, né? Lógico que eu vou mostrar, né? Ó, se liga. Mas ok, um grande abraço a vocês que se ligam no canal. Sigam esse canal, que é um canal multi, multi esportivo, que abrange esportes maravilhosos e vai crescer de maneira exponencial. Tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus. Valeu. E vamos para a competição. Bora. Agora eu vou mostrar com esse óculos aqui, mais ou menos a visão da pessoa que está acompanhando ali atrás da pessoa. E vamos para a competição. 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 Olha nesse pneu aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos, Rui, Gio. 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 Vamos, Rui. Vamos, Rui. Vamos, Rui. Vamos, Rui, Gio. É isso aí, galera. Agradecer o Luciano pelo convite e aproveitar e parabenizá-lo por todo esse esforço, não só ele, mas toda a equipe dele, para realizar este evento. Se você quiser saber um pouco mais sobre o Strongman, eu vou deixar o link aqui embaixo, aproveita, me acompanha nas outras redes sociais e se inscreva no canal, tá bom? Então, eu vou ficando por aqui com aquele logo aqui, no backdrop. Valeu, gente. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.